O vídeo de hoje está sensacional, separei uma lista de jogos aqui de melhores jogos de mundo aberto para Playstation 3, mas se segura, se você não está usando um PC ou um Xbox 360, porque alguns jogos dessa lista são multi plataformas, então fica de boa aí, vai deixar logo o seu like e se inscrever no canal. Mas dando continuidade, são jogos bem diferenciados um do outro, separei uma lista muito boa aqui de jogos muito bons, pode estar usando sua própria criatividade para estar explorando todo o mapa do jogo, gráficos excelentes, jogabilidade viciante, tudo de bom em um jogo só, então vai ser bem difícil para você estar escolhendo o game aqui em questão da lista. Então vai deixando seu like, se inscrever no canal, comenta aí parte 2 e bora logo para esse vídeo. Vamos para um game de 2009, Red Faction, se você gosta de quebrar coisas, esse jogo é para você, imagine ser parte de uma revolução lá em Marte, destruindo tudo no seu caminho. Para um jogo antigo, os gráficos ainda são bem legais, a destruição é o ponto mais alto desse jogo, ver prédios caindo é bem incrível, pode explodir prédios, atirar em tudo e ainda ser o herói da resistência. Você pode participar de uma resistência lá em Marte com um arsenal muito grande, e um sistema de física bem realista, esse jogo oferece uma experiência única e bem envolvente. Lembra do GTA? Mas com superpoderes e mais zoeira? Sim, esse é o nosso próximo jogo da lista. É como se fosse um filme de ação, só que você é a estrela, a cidade é maluca, os poderes são malucos, tudo é maluco, os gráficos coloridos e cheios de energia, pode correr mais rápido que um carro, pular em prédios e ainda brincar com superpoderes, é como ser um super herói bagunceiro. Esse jogo oferece uma experiência de mundo aberto e cheio de ação e humor, onde o jogador assume o papel de um líder da resistência, com superpoderes e a atmosfera absurda e variedade de poderes que fazem esse jogo ser bem divertido e único. Vamos agora para o 2010, com Jutes Caos 2. Quer explodir tudo e mais um pouco? Jutes Caos 2 é para você. Um agente secreto que adora causar caos e a diversão é garantida. Ilhas sobre cais, praias, tudo parece um paraíso, mas um paraíso explodindo. Pode usar um gancho para voar, dirigir carros malucos e causar uma bagunça que quiser. É um jogo de destruição divertida, apenas sua criatividade que pode estar acabando. Missões dinâmicas, incentiva a criatividade, tornando esse jogo único. Todo mundo que está nesse vídeo conhece o famoso morcego da DC. Pois é, o próximo jogo é sobre ele, Batman Arkham City. Seja aqui seu Batman, agora é sua chance. Combater criminosos, resolver mistérios e ainda voar pela cidade, o Batman nunca foi tão divertido. Gotham City é sombria e cheia de detalhes. O gráfico são de tirar o fôlego, pode dar suco em vilões e até vai de prédio em prédio. É o jogo definitivo do morcego. Flora e Gotham City como o Cavaleiro das Trevas, enfrentando vilões clássicos e vários outros. O sistema de combate é fluido e a atmosfera é sombria e faz desde um título essencial para os fãs do Batman. Vamos para um jogo lá de 2011. É um jogo pessoal que até hoje lança mod dele para PC. O pessoal amou a comunidade em si. Estou falando de Skyrim. É um jogo de contos de fadas nerd. Você é o herói, faz o que você quiser da sua vida. Tem magia, dragões, você pode fazer o que você quiser. Até mesmo ser um guerreiro. Mesmo sendo um jogo antigo, pessoal, os gráficos até que são da hora. Mas se você que está jogando em um PC, pode até estar melhorando os gráficos colocando no mod. Mas dá para explorar, bater em monstros, fazer coisas de heróis simples e viciantes. Scalor é um épico jogo de RPG de mundo aberto com uma liberdade notável. Explore um mundo de fantasia vasto e represa de missões para você fazer. É um jogo muito top e único. Que você pode estar jogando aí no seu PS3 ou no seu PC, Xbox 360, em qualquer lugar. Próximo jogo da nossa lista foi feito pela Rockstar Games. Sim, ela apareceu. Finalmente na nossa lista ela apareceu. A melhor empresa para fazer jogos de mundo aberto. A Rockstar Games lançou lá em 2010 o Red Deption. E resumidamente, é um GTA de faroeste. Ou melhor, é como ser um cowboy nos filmes. Você atira, monta no cavalo. A história é cheia de reviravoltas. Pode apostar que você vai gostar. E falando de filmes, os gráficos são excelentes. Que parece que você está assistindo um filme de faroeste. Os gráficos são demais. Mesmo sendo um jogo lá em 2010. E pode ter certeza que você vai gostar. A jogabilidade vai se sentir que está lá no Vale Oeste. Duelando, explorando. Experiência única. Com uma atmosfera autêntica do Vale Oeste. Red Deption combina uma narrativa rica. Com um mundo aberto e dinâmico. Já que estamos falando de Rockstar Games. Vamos estar dando continuidade. E indo lá para 2013. Quando lançou GTA V. GTA V é tipo o rei do mundo dos games. Quando a questão é mundo aberto. A história é cheia de ação e aventura. Com personagens que ficam na memória. O mapa é gigante e dá para fazer tudo o que você quiser. Desde roubar bancos até jogar tênis. Os gráficos são incríveis e tudo bem feito. Das cidades aos desertos. É tipo um filme. Mas você está no controle. Pode correr para a cidade. Dirigir carros malucos e até pilotar aviões. Sempre tem algo acontecendo. É impossível ficar entediado. Vamos parar agora com o jogo da Ubisoft. Que Ubisoft também sabe fazer jogos de mundo aberto. Como Watch Dogs. Mas não vamos estar falando sobre esse tal jogo. Vamos falar sobre a melhor franquia que a Ubisoft já lançou da sua vida. Que seria a franquia Assassin's Creed. Mais um jogo em questão. Que é o Assassin's Creed Black Friday. Um jogo lançado lá em 2013. Que você pode navegar pelos mares. Lutando com espadas. Descobrindo tesouros. É como brincar de pirata. Só que melhor. Os gráficos são incríveis. Especialmente quando você está navegando. Enfrentando tempestade. O mar é tipo quase de verdade. Pode escalar prédios. Se esconder nas sombras. Mas a parte mais divertida. É a parte quando você está jogando como um pirata. É a pura aventura. Viaje para a era de ouro dos piratas. Mergulhando em batalhas navais. E explorando ilhas truplicais. A combinação de stealth. É uma ação narrativa envolvente. Faz desse um título imperdível. Não me faça você para o arco. Vamos estar continuando com a empresa Ubisoft. Voltando um ano atrás. Em dezembro de 2012. Lança Firefly 3. Imagina uma férias em uma ilha truplical. Mas com explosões e perigo. Isso é Firefly 3. Oferece uma aventura intensa. E você não vai mais querer largar. Praias, selvas. Tudo parece de verdade. Os gráficos são muito top. Atacar acampamentos inimigos. Caçar animais perigosos. E sempre tem algo emocionante acontecendo. A adrenalina pura. Para o E3. Oferece uma experiência intensa. E de tirar o fôlego. Uma ilha tropical. Com uma narrativa cativante. O combate tático. E uma jornada imperdível. Infelizmente pessoal. Uma hora o vídeo tem que acabar. E essa hora chegou. Espero que algum desses jogos. Que eu cheguei a mostrar pra vocês. Vocês gostaram. E peço perdão. Se nenhum desses jogos. Chegou a agradar vocês. Tentei procurar por tudo aqui. Procurei jogos também. Bem diferente mesmo. De mundo aberto. Pra ver se vocês. Chega a gostar de algum jogo. E também jogos bem conhecidos. Também pra galera nova. Que tá chegando aí. No mundo dos consoles. Ou de PC e tals. Tentei trazer uma lista. Bem mesclada. De jogos de multiplataformas. Pra tá rodando no PS3. No Xbox 360. E pro pessoal da mídia do PC. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa aí também pessoal. Sua sugestão de vídeo. Que ajuda bastante. Ou também a parte 2. Beleza? Então fica com Deus. E até a próxima.